Fala galera, aqui é o Abantinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal esse joguinho que tá fazendo muito sucesso, todo mundo tá jogando e é um dos jogos mais baixados de celular que chama Don't Fall.io O teu objetivo nesse jogo é não cair, se você cair você perde e você vai conseguindo moedas e vai comprando roupinhas madeironas e fontes madeironas pro teu nome é isso, mas ele é legalzão cara, bora dar um play e bora jogar só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal olha lá, tem um monte de player, um monte de player e você tem que ser o último sobrevivente caímos e daí a gente tem que sair, andando, a cara já cai ó, mudei muita gente ó, vai caindo, vai diminuindo os degraus, caramba, é muito rápido velho é muita gente velho caramba, tô vivo ainda vamos de boinha, vamos de boinha eu preciso sobreviver, vamos bem de boinha sem cair, sem cair, sem cair venci venci, mano beleza, consegui vencer agora eu vou assistir um vídeo pra desbloquear uma skin maneirona bora desbloquear, que isso, cara peguei uma skin de uma menininha mas vai com ela mesmo, selecionou bora jogar com a skin da menininha de cabelo rosa e vamos ganhar novamente, vamos ganhar ah, foi lá, hein, deixa eu cair pro canto pra cá ou melhor pro meio, acho que é melhor pro meio, né corre, 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 sai daqui mano, tô indo bem, tô indo bem não cai, pulou, boa demais tô indo bem, só até eu sobrevivo pulou aqui pulou aqui, boa demais agora cai certinho, cuidado vamos sobrevivendo tô indo bem demais olha lá olha isso, velho tá não, 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 cai aí, boa, boa, boa vai indo aqui pulou pra cá boa demais consegui venci já consegui vencer boa demais olha não sabia disso, velho desbloqueei uma luva não sei pra quê será que eu bato nos meus inimigos? que legal, cara olha, eu tô com 350 moedas e quando eu conseguir 550 eu consigo desbloquear outra skin maneirona vai que eu consigo eu bato eu bato na galera olha não, não vai ter revista rapaz não mano, o cara o cara me atrapalhou pera, mas tá difícil nossa, cara calma aí tá muito difícil nossa não sei se eu vou ganhar não, hein nossa, caiu um monte calma aí caramba, velho pulou cuidado consegui vencer vitória boa demais vitória tô na metade da primeira arena, hein beleza vamos desbloquear outra skin olha essa skin é massa demais bora ir com ela bora lá bora jogar eu quero terminar eu quero terminar logo essa primeira arena pra ver como que é as próximas arenas vamos cair pra cá que boa demais e vamos indo pelo canto nossa, cara pulou, 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 pulou ai consegui calma, 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 calma nossa, é muita gente que isso bugou que bugada que bugada que deu que bugada que deu, velho vamos voltar mano, vamos jogar de novo porque deu uma mega de uma bugada não sei o que aconteceu um player bateu no inimigo eu saí voando e ganhou um louco e perdi bora lá de novo agora vai nossa, é muito difícil essa primeira aqui essa primeira rapaz eu vou cair nossa velho lascou, lascou nossa, é muita gente ah, rapaz lascou, lascou, lascou mano, deu certinho mano, consegui vencer no último segundo e as fontes não, o que é isso vamos desbloquear outra skin skin do pirata boa demais vamos com ela bora lá vamos vencer mano, 20 players o começo é muito difícil o segredo é você ficar bastante tempo aqui no começo nossa uma luva pega a luva cara aí, peguei e rapaz e nossa lascou nossa vê ah não essa parte é muito difícil consegui consegui de novo velho tô me dando muito bem sempre tô vencendo boa demais bora lá tamo quase chegando no segundo mundo galera, é o seguinte ó, se você assistiu o vídeo até aqui desce aqui embaixo e comenta a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários saltitante saltitante porque esse amiguinho meu aqui é muito saltitante nossa sai eu vou vencer olha lá bem de boinha nossa venci última fase pra mudança de mundo vamos lá mais uma e eu mudo de mundo vamos tentar ficar o máximo possível aqui no roxinho vamos lá vamos lá muita concentração ó ó lá tô com habilidade rapaz ó lá dá pra ficar um tempão aqui boa demais chegamos na segunda segunda arena chegamos nada desbloquear outra skin olha que skin massa vamos com ela bora lá mano mas essa não é a segunda arena que estranho bora lá eu acho que a próxima fase vai ser a segunda arena que isso cara olha isso que difícil nossa lascou 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 nossa lascou 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 meu deus sobrevive sobrevive mas chega na segunda arena boa demais bora lá segunda arena vamos ver o que mudou vamos lá pelo jeito só muda o cenário do fundo não mudou nada não mudou nada 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 meu deus tá muito difícil tá muito difícil cara ai caraca velho nossa nossa tá muito difícil agora é habilidade agora é habilidade tem eu e mais um só eu acho nossa fiquei segundo velho segundo lugar hein vamos lá vamos tentar vencer deixa eu ir com essa skin maneirona aqui que é que eu mais gostei e bora lá vamos tentar vencer aqui na segunda arena vamos lá nossa já caiu um monte assim assim vai dar certo ah não sai daqui cara hum meu deus cuidado rapidinho bem devagarzinho bom e sim boa demais consegui vencer na segunda arena que é muito difícil galera seguinte esse joguinho maneirão é muito viciante e se você quer jogar ele desce aqui na descrição então o link lá tá o nome do jogo e o link pra você jogar deixa o like se inscreva no canal me siga no instagram muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau tchau